Zero interponto, zero também pra equipe do União. Aqui vem a equipe do União, levanta a meta, a bola tá na grande área, o goleiro saiu, dividiu a bola, vai entrando, vai entrando! Gol! Do União de Rondonópolis! Vai chegar, protegeu, chega com ele a marcação, ainda o Lelo ganhou, pode pintar o segundo gol. O Lelo dominou, tá na área, o Lelo bateu pro gol! Gol! Gol do União de Rondonópolis! 47 minutos do segundo tempo, esse sim, esse gol foi do Lelo. Lelo, camisa 19, brigou com a zaga da equipe do Interponto, ganhou, ganhou do goleiro Thiago Alves, de pé ganhou, tomando pro fundo do gol, 47 minutos do segundo tempo. Foi... Foi...